Muitas vezes queremos mudar e não sabemos como. Queremos nos tornar a nossa melhor versão, mas não sabemos para onde começar. Não adianta a gente querer mudar sem analisar aonde estamos, aonde queremos chegar e como vai aparecer essa nossa nova versão. E por isso, hoje, vamos criar nosso primeiro caderno de transformação. A introdução é a parte mais importante, pois será onde você irá voltar sempre para sua motivação e lembrar do seu propósito. Nós humanos somos visuais, então imprimi algumas imagens que representam a minha versão dos sonhos, imagens que representassem aquela pessoa. Quando procurar essas imagens, tente se perguntar, quem você quer se tornar? Também escolhi um ditado que eu gosto e que me ajuda a lembrar deste propósito. Vou colocar essa fitinha aqui decorativa em volta do ditado, para destacá-lo melhor na página. Não tema o fracasso, teme o medo de estar exatamente no mesmo lugar no próximo ano que você está hoje. Continuando a página de introdução, vamos continuar deixando essa versão dos nossos sonhos mais realista, escrevendo exatamente como essa pessoa é. Uma parte importante do seu jornal é a parte da decoração. Calma, ninguém é artista aqui. Por isso, busco sempre minhas referências de doodles, esses desenhinhos, no Pinterest. Vou começar desenhando aqui minha roda de equilíbrio, pois a vida consiste em encontrar o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Agora, eu vou responder algumas perguntas. O que ela come? Que hábitos ela tem? Quem está em sua volta? Como é o corpo dela? Como ela se sente olhando no espelho? O que ela faz? Como é a ética de trabalho dela? Como ela responde para as pessoas ao seu redor? Como é o estilo de roupa dela? Como são os sentimentos gerais dela sobre a vida? Lembre-se, quanto mais específico, melhores são as respostas. Se dá permissão de sonhar loucamente e sem limites sobre quem você quer se tornar. Você é capaz de chegar lá. A última parte da introdução é o problema e solução. Melhorar sua vida requer um nível de honestidade que você nem imagina. Amor próprio não é só sobre se tratar com amor e carinho. É também chamar sua própria atenção. Resolvendo seus pensamentos e comportamentos problemáticos. Olhando para seus erros direto no olho e recalculando a rota. Neste ponto aqui, eu estou reportando o meu momento atual. Nesta mesma página de problemas, vou colocar um ponto de realização. Perceba que você pode se levantar de qualquer queda. Perceba que você pode se transformar completamente. Nada é permanente. Você pode ter pensamentos novos. Você pode aprender coisas novas. Você pode criar novos hábitos. Tudo que importa é que você decide hoje e não olhe para trás. Para a página de solução, você precisa identificar quatro componentes chaves para ter sucesso na sua transformação. Por exemplo, metas, hábitos, disciplina e equilíbrio. Agora você vai anotar conselhos que te dão um empurrão e resposta para resolver sua situação atual. Também vou colocar a frase Mas eu fiz mesmo assim. Eu uma vez escutei uma história de um homem que passou por inúmeras dificuldades E ele falou no final do conto Mas eu fiz mesmo assim. Existe um capítulo inteiro dedicado a rotinas. Pois o segredo do seu futuro está escondido nas suas rotinas diárias. Criando rotinas terá uma reação em cadeia em outras partes da sua vida. Por exemplo, só por começar a acordar mais cedo Pude notar que tinha mais tempo para fazer exercícios com mais calma e vontade Que fazia com que eu sentia mais a vontade de comer melhor Para não perder tudo que eu ganhei nos exercícios Que me ajudou a ser mais produtiva durante o dia Pois não me sentia cansado por ter comido algo sem valor energético E assim vai. Reação em cadeia. Uma rotina noturna vai ajudar você a se acalmar e dormir mais tranquila E isso também trará tantos benefícios ao longo prazo. Se exercitar é muito mais que simplesmente malhar É um catalisador para muitas mudanças positivas E acaba afetando cada aspecto da sua vida Então a primeira coisa aqui é criar sua agenda de exercícios E logo em seguida vamos descrever seu propósito Por que você está se exercitando? Mudanças ocorrem quando você tem um motivo forte o suficiente Exercício para mim só se tornou hábito Quando eu tive um propósito melhor e mais forte Que no meu caso é minha saúde mental Mesmo ficando animado Quando eu pude perceber a capacidade do meu corpo e da minha mente E do que eu era capaz Eu sei que terá vezes que inventarei desculpas Para não me exercitar Então é bom estar preparado Para quando essas desculpas vir à tona Aqui então vamos colocar todas as desculpas possíveis E uma solução para elas Eu vou começar colocando a minha mantra para minha alimentação Em cima Vamos descrever tudo o que você imagina como sua nova versão e vida seria E imagina que nada disso seria realidade sem uma alimentação equilibrada Quando você precisar Você pode voltar e ler essa história que você descreveu E imaginar essa vida na sua cabeça Faça parecer realidade A última parte desse capítulo Você vai planejar sua semana de refeições Se mudar algo dessas refeições Escreva em outra cor Não tem problema E embaixo vamos colocar um traqueador de hábitos Assim você pode analisar seu processo E ver quais pontos precisa de melhoria Lembrando que temos nosso desafio de 30 dias Sempre disponível É só seguir lá no Instagram Onde também temos traqueador de hábitos Aqui vamos clarear as metas Respondendo as perguntas a seguir O que você quer? E por que você quer isso? O que está te segurando de fazer isto? E como que você vai alcançar E aqui do lado Vamos colocar um planejamento semanal de estudos O segredo para uma vida interessante É nunca deixar a criança interior morrer Nunca pare de aprender coisas novas Separe tempo na sua semana Para investir em você mesmo O melhor investimento de todos Aprenda uma língua nova Crie um quadro de sonhos Se voluntaria Junta dinheiro para viajar Redecore O espaço na sua casa que te inspira Leia mais livros Estude E expande seus conhecimentos Em áreas que você tem curiosidade Aprende a tocar um novo instrumento Uai Se você não sabe onde Ou o que aprender Você pode buscar por vídeos informativos Aqui na própria plataforma do YouTube O mais importante conselho Sobre dinheiro e finanças É não gaste mais do que você ganha Aqui embaixo Vamos desenhar Ou descrever No cantinho inferior da folha Os motivos pelo qual você quer guardar dinheiro E algumas dicas que me ajudaram muito nessa jornada Sempre pague a futura do cartão de crédito por inteiro Para não se tornar refém dos juros Guarde pelo menos 15% do que você ganha por mês E por último Bem simples e bem básico Não compre coisas desnecessárias E para o nosso último capítulo Os cuidados pessoais Self-care O famoso Aqui vamos descrever Pontos e fatores importantes Para o nosso cuidado pessoal Como se alimentar Como ter higiene Como se hidratar Como recarregar suas energias E sua alma Você precisa dar atenção Para as coisas que a sua alma almeja Você precisa ter tempo para você E entender que cada cuidado É um cuidado para si mesmo Agora você entendeu É fácil mudar Mas é muito difícil fazer isso Sem antes analisar Onde estamos E aonde queremos chegar E como que a gente vai fazer isso Fica muito mais fácil Quando você tem, por exemplo Um caderno de transformação Onde tudo isso vai estar amazenado E te ajudar Servir como uma guia, vamos dizer É fácil mudar Mas é preciso sim Olhar para dentro E traçar um novo rumo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.